Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do trabalho. Tenho o prazer de receber aqui pela primeira vez o Dr. Diego Paim Mendes, que vai responder sobre o direito do trabalho. Boa noite, Dr. Diego. Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui para falarmos de direito do trabalho, ainda mais nesse momento tão conturbado que estamos vivenciando, tanto na área trabalhista quanto previdenciária. Parece que amanhã foi aprovado hoje na comissão o texto do relator e amanhã parece que vai para o plenário para a votação, as mudanças no regime trabalhista. Exato, Machado. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, mas alguma coisa tem que ser feita. No Brasil, as mudanças estão acontecendo, tudo está mudando. Só não pode ficar, não estou falando de um modo geral, só não pode ficar como está, está bem? Vamos para as perguntas. A primeira, Dr. Diego, vem do Álvaro, que mora no bairro Leopoldina, Dona Leopoldina, ou no bairro Jardim Leopoldina. Meu patrão me demitiu e eu cumpri aviso prévio até o dia 5 de abril. Mas ele ainda não me pagou a rescisão e nem devolveu a minha carteira do trabalho. Que prazo ele tem para me pagar e o que eu posso fazer para cobrar esse valor? Então, os prazos para pagamento da rescisão, eles estão previstos no artigo 477, parágrafo 6º da CLT, que são de um dia útil após o término do contrato de trabalho, em caso de aviso prévio trabalhado, e de 10 dias em caso de não haver aviso prévio ou do aviso prévio ser dispensado ou indenizado. Então, o mesmo artigo 477 prevê, no parágrafo 8º, uma multa em caso de atraso no pagamento da rescisão. Então, essa multa é de um salário e é revertida em favor do empregado. Porém, ele terá que cobrar judicialmente da empresa. O Álvaro, dia 5 de abril, que ele foi, ele cumpriu o aviso prévio, né? Até o dia 5 de abril. Então, no caso dele, a empresa já está em mora desde o dia 6 de abril, se for dia útil, né? Sim. Além disso, a carteira de trabalho, quando a empresa pega ela para alguma anotação, ela tem a obrigação de devolver para o empregado dentro de 48 horas, conforme o artigo 29 da CLT. Não o fazendo, incide também multa de um dia de salário por dia de atraso. Isso está previsto no precedente normativo 98 do TST. Agora, esses valores só podem ser cobrados na Justiça? Exato, ele terá que procurar um advogado de confiança, cobrar judicialmente da empresa. É, por isso que a nossa Justiça do Trabalho tem um acúmulo de processos, né? Exatamente. A Patrícia do bairro Sarandi, ela disse que tive que levar meu filho de 5 anos ao hospital por uma crise de asma. Ocorre que a minha empresa não aceitou o atestado e me descontou o dia não trabalhado. Mas como assim? Ela tem direito a abonar essa falta ou não? Essa é uma questão muito recorrente, viu, Machado? Até porque essa previsão da lei, ela é nova. Existe o artigo 473 da CLT, que prevê todas as hipóteses que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário. Que entre elas a gente pode citar o casamento, que é a licença gala, que a gente chama, né? Tem três dias para a falta abonada, né? Para doação de sangue, quando morre alguém na família tem dois dias. Doação de sangue um dia a cada 12 meses. E no caso da nossa telespectadora, o inciso 11 desse artigo, ele prevê um dia por ano para acompanhar filho menor de seis anos em consulta médica. Ele é um inciso acrescentado recentemente, agora pela lei 3.257 de 2016. O filho dela tem cinco anos, então... Então ela tem direito a essa falta abonada. Não pode ser descontada. Não pode ser descontada. O Gerson, que mora em Alvorada, ele diz que já completou um ano de empresa. E o meu chefe não quer me dar férias. Gostaria de vendê-las o mais rápido possível para comprar uma moto. Ele quer andar de moto. Como ele deve proceder, doutor Diego? Então, Machado, a questão das férias. Por lei, pelo artigo 143 da CLT, o empregado, ele pode vender somente um terço das suas férias, que são de 30 dias. Então ele só pode vender 10 dias e deve gozar dos outros 20 dias. Até porque o gozo das férias, ele é necessário ao empregado, porque é uma questão de saúde física e mental, né? Então, muitas vezes o empregado gostaria de receber o dinheiro em troca das férias, mas isso não é aconselhável. E por lei, isso é até vedado. Então ele pode vender 10 dias das férias, porém ele tem que avisar o empregador com 15 dias de antecedência antes de vencer o período aquisitivo dele, que é o primeiro ano de contrato. Certo? Então, ele pode vender, porém tem que avisar com antecedência. Passar desse prazo, que foi o caso dele, se eu não me engano, que ele passou já há um ano. Passar de um ano. Depende da anuência do empregador, correto? Com relação... Ele diz que quer vender para comprar moto e ele diz que já completou um ano de empresa e o meu chefe não quer me dar as férias. Correto. Essa questão também de completar um ano e já querer gozar as férias. Isso não depende do empregado, né? O empregador, ele tem a faculdade de conceder as férias do empregado durante todo o período concessivo de férias, que, digamos, seria o segundo ano de contrato, né? Então ele pode... A faculdade dele é... A faculdade é do empregador, na verdade, né? Doutor Diego, nós temos um pedacinho de tempo ainda e eu quero lhe fazer uma pergunta com relação à greve geral que vai acontecer na sexta-feira, dia 28. Isso é uma pergunta que me surgiu agora e eu gostaria, se o senhor puder me responder, o trabalhador que aderir à greve, ele pode ser punido pelo empregador ou ele tem direito a fazer a greve, não tem punição? Como é que é isso? Então, Machado, a greve é um direito previsto em lei, certo? O empregado, ele não pode ser descontado. Inclusive, sou um adepto à greve do dia 28, justamente por contestar essa reforma que, na verdade, eu encaro como um desmonte do direito do trabalho e previdenciário, porque não é só alteração da SLT, né? Existem muitos projetos de lei perversos que vêm para retirar direitos do trabalhador. Então, essa greve tem total meu apoio e o empregador não pode ser descontado. E o empregador não pode ser descontado. O empregado não pode ser descontado. O empregado que fizer a greve não vai ser descontado. Por lei, não. Não pode. Então está. Nós tratamos hoje de direito do trabalho. Amanhã nós estaremos de volta aqui às 7h15 para tratar de direito do consumidor. Vou ter o prazer de receber aqui o professor Cláudio Bonato. Quero mais uma vez agradecer a presença aqui do doutor Diego Pai Mendes e responder as perguntas dentro do possível e dentro do tempo que nós temos, que nós estamos aqui nesse programa. Muito obrigado, doutor Diego. Eu que agradeço. Muito boa noite. Até amanhã nós estaremos aqui às 7h15 de novo para tratar de direito do consumidor. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.